Olá, meu nome é Priscila, sou farmacêutica e estou aqui hoje para falar dos probióticos. O que são os probióticos? Os probióticos são micro-organismos vivos, benéficos à saúde humana, que beneficiam o nosso sistema digestivo e o sistema imunológico, quando administrados em quantidades adequadas. Para melhor entender, a nossa microbiota intestinal, ela possui micro-organismos benéficos e maléficos. Quando a nossa microbiota encontra-se em desequilíbrio, esses micro-organismos superam os micro-organismos bons. Para reverter essa situação, é necessário consumir os probióticos, que irão regular e voltar o nosso equilíbrio intestinal. Quais os micro-organismos presentes nos probióticos? Os micro-organismos presentes nos probióticos é uma gama muito vasta. Dentre eles, temos os lactobacilos, os bifidobactérios e os sacaramíceis. Quando ingerimos esses micro-organismos em quantidades adequadas, eles podem ser benéficos para a nossa saúde. Eles melhoram o trato gastrointestinal, também a constipação em casos de diarreia e, inclusive, são essenciais para a absorção de macronutrientes, como as vitaminas e os minerais. Uma das principais dúvidas nas quais encontramos é se esses micro-organismos, os probióticos, eles podem ser receitados para as crianças. E a resposta é sim! Neste caso, pedimos que seja uma recomendação feita pelo médico, nutricionista ou farmacêutico. Para reforçar o funcionamento do organismo com os probióticos, é possível ingerir ele através da alimentação e também das fórmulas manipuladas. Para a aquisição dos probióticos, entre em contato com a central de atendimento, o nosso site ou procure uma de nossas lojas físicas.